MÚSICA Salve Seixão, e aí? Como é que seixão? Tranquilo? Me chamam a Vindy e sejam bem vindos a mais um vídeo do canal E é o seguinte, eu estou jogando com a Consort U Estou fazendo a Jungle com ela Porque basicamente o cara pegou outro mago no lugar de um ADC Então quando eu caí na Jungle E como não tinha ADC no meu time Eu tive que fazer obrigatoriamente um ADC Jungle O único problema é que esse ADC na Jungle no início é horrível E um ano depois nós ainda estamos aqui fazendo ADC E eu tenho que ir para o bot ter um suporte lá fazendo milagre Fast Blood começamos bem hein Aproveitar que está todo mundo ali no mídia O bot eu vou fazer que eu... Explore se sua torres foi destruída Eu acerto isso E aí... Ele não está me dando dano E aí, só eu fiquei nesse canedd aqui ó Ele não está dando nenhum dano Olha sóaugei só Olha só o mano que cara chato porra e o cara não morre viu geral batendo nele o cara chato com as coisas mais chatas de jogar só aqui os cara não olha o mapa de jeito nenhum cara leva além de toda e ninguém vai lá não a minha filha foi lá para a mão que eu perdi e esse tempo todo e agora que eu terminei o item da jango eu tô dizendo tem modo demais para formar com um adc na jango mas é isso time não tem adc eu tive que fazer né pelo menos para a equipe no ficar desbalanceado e aí o cara tá levando a bota e eu não sei se eu vou conseguir fazer o dragão todo mundo aqui é roubei e eita porra corre 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 a mãe lutou corre 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 e ninguém para ajudar quiser eles vão fazer o dragão agora que ninguém para ajudar o meu time é isso aqui foi agora eu não tenho um dano é para pegar esse tanque eu não tenho dano eu tô me dando crítico mas e depois eu tenho que fazer a a penetração e ela não perde HP e não perde cara e não perde HP eu não sei se eu não sei se eu não tenho dano não tenho dano de jeito nenhum porque eu perdi né a nossa para que eu fui voltar agora eu quero ver a floresta junto em mim tá me dando muito dano a bola continua continua time boa Eita que eu fui eu fui muito aqui e não e aí o inimigo foi abatido e continua continua um inimigo foi abatido e é um aliado foi abatido o que a gente está aqui o fato da grama agora de boa Entendido. Juntem-se. Entendido. Ah, foi. Foi de base. Mais boa, consegui fazer o dragão. Agora vou me juntar aqui na TF. Sem escapador. Você foi a fraqueza. Tinha que rushar logo esse roubo de vida. De novo, a jala foi de base. Boa, boa. Estou com o roubo de vida já. Agora vou fazer o... Juntem-se. De penetração de armadura. Consorte 1 é boa, tá? Consorte 1 é um... Eu já disse nos outros vídeos. É um ADSP que eu gosto muito. É o ADSP que eu acho melhor ADSP do jogo. Mas... Pra fazer jungle... Meu Deus. Demora muito. Ó, tem outra parte que o Lord não dá dano. Olha só. De novo, ó. Desse cantinho aqui, ó. Ele não dá dano. Então... Já tá aí um bug do jogo aí. Mas só que tem que tomar cuidado. Senão o HP dele volta. Vai chegar comoBR. É ruim, pode. Assim não pode mais ter saído. Mas chegando noему... Muito longe depois. Talvez ela tenha feito a apresentação de armadilha em um dos primeiros itens, eu acho que ia ajudar mais. Ultimate? Boa, esperamos. Você abasteu o inimigo, silêncio! Ah, aqui o avanço, aqui o avanço de boa. Boa, double kill. Triple. Você vai comprar quadra, quadra kill? Não. O outro estava vindo também. Você quer quadra, né? É não. Ganhamos. Então é isso, pessoal. Ganhamos. Eu pensei realmente que essa partida era muito ruim. O que, né? ADC na jungle com um random. Sei lá, tá na solo aqui, uma ranqueada. Uma renda bem diversão. Até que deu para quebrar o galho, né? Um ADC na jungle. A consorte tem um dano muito bom, só que no final do jogo, né? No meio e pro final do jogo. E ainda na jungle fica complicado o início dela. Mas é isso. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui. Sin Aleluia, e esse no jogo recebe um rodoững ou recto pessoalfreu. Até o próximo vídeo. O estado estão tão curiosa eUC Rivers. E aí ou me Напримерam